Música Tudo bem, colegas? Atendendo a pedidos, devido a demanda, tem mais uma novidade para os seguidores e para os meus clientes. Mas, como a gente percebe que a demanda é muito grande, a necessidade do pessoal a respeito, em relação ao problema das suspensões pneumáticas, tanto quanto Land Rover, Porsche ou Mercedes-Benz, há uma deficiência. Não que a suspensão não seja boa, ela é excelente. O nosso piso que não contribui para que ela tenha a vida útil correta. Por conta disso, o cliente tem uma boa dirigibilidade com um carro que parece um barco dirigindo e não sente as irregularidades na pista. Só que o choque nos abortecedores é muito grande. Por conta disso, há o desgaste prematuro nas bolsas pneumáticas acabando rompendo e faz com que os carros ficam reiando. Para evitar a troca de uma peça original, que aqui no Brasil o preço ainda está muito além, existem já empresas de primeira linha com garantia que fazem um reparo, um excelente reparo e garantia para um ano. Redimensionam a peça toda, ela é toda calibrada, de acordo com a metodologia da especificação da peça. E nós montamos no carro, reprogramamos e calibramos o mesmo. E essa é uma alternativa viável economicamente. Oi, Vander. Boa tarde. É o Marcos aqui da MGM. Fala uma coisa, a única coisa que a gente encontrou em um desses amortecedores é isso aí. Olha aqui, você está vendo a bolinha saindo ali da capa? Esse carro ele abaixava de um dia para o outro, demorava uns dois, três dias para baixar. Porque a outra a gente já testou, está tudo ok. Essa persiste, esse vazamentinho. Como vocês viram, é substituído todo o reparo, as buchas, a bolsa pneumática também. E é dado um banho químico no amortecedor, pintam ele e aí a gente vende como remanufaturado, não novo. Olha aí, é uma peça de excelente qualidade e a durabilidade é muito grande também. É uma alternativa econômica aqui para as nossas condições de hoje. Tá bom? Fica atento às próximas dicas. Eu sou o Vander, especializado em Mercedes-Benz, proprietário da Stuttgart Motors. Aí no campo inferior vai deixar o telefone e o nosso endereço para contato, tá bom? Um abraço.